Laís Giovanna Soares Rodrigues tinha 20 anos de idade e era moradora de um condomínio na rua Dom Pedro II, no bairro Bacuri, endereço onde o crime aconteceu. Segundo testemunhas, ela estava na calçada, por volta de 8 horas da noite, quando foi abordada por dois homens que chegaram em uma moto. O SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. A gente sabe que foi dois elementos ambientes pretos, inclusive a gente estava aqui nas proximidades, já foi avisado pela correria dos populares. A gente chegou aqui e ainda estava com os últimos suspiros, chamou as pressas, mas quando chegou já foi constatado o óbito. A princípio, a gente tem uma linha de investigação, porque um dos colegas dela que estava sentado com ela no local, que conseguiu não ser atingido, está aqui. E alguns adolescentes, é um kitnet, a princípio muitos adolescentes moram nesse kitnet. Então a gente vai verificar a situação, fazer algumas linhas de investigações para a gente tentar chegar a esses elementos. Bom, aqui nós encontramos a vítima com duas, três perfurações, prevenir gente, projetos de arma de fogo. E tudo indica que realmente foi um sinal de execução. Foram concentrados na região da cabeça e, além disso, ainda tinham outros disparos aqui, inclusive, que atingiram o portão. Mas a vítima veio a óbito aqui. Um entrou na região da axila, na direita, e foi perfurando, conseguiu, a energia do projeto conseguiu se alojar na cabeça também. O titular da Delegacia de Homicídios foi o local da ocorrência, onde deu início as investigações. O local do crime, onde a gente encontra as primeiras informações sobre a dinâmica, de que forma o fato aconteceu. Encontra pessoas que possam colaborar, prestar informações sobre o que tenha motivado o crime. E encontrar algum vestígio, acompanhar a perícia, até para, eventualmente, apontar algum fato interessante que precisa ser esclarecido, através dos exames periciais. Existem algumas hipóteses que já foram cogitadas aqui no local, alguns fatos que aconteceram que possam ter motivado esse crime. Então, isso aí já está sendo apontado, já está sendo anotado e vai ser apurado no curso da instauração do inquérito, para que a gente consiga esclarecer, finalmente, o que é que motivou e quem são esses autores.